Galera, antes de iniciar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos pra tá fortalecendo aí o canal. Fechou, galera? Bora pro vídeo. Fala aí. Bora. Chama. Chama, meu. Ina já. Juto do Paranapanema. Fala, vai sair peixe ou não vai? Poxa, só o bruto, só. E aí, galera? Mais um dia aí. Estamos aqui no rio Paranapanema, município de Inajá, Prainha do Pitô. Dá uma olhada a cor dessa água. Tá só o barro, só o barro. Tá parecendo o rio Madeira, né? Igualzinho o rio Madeira. Vamos tentar, já estamos aqui, né? Nossa, bateu o peixe aqui agora, galera. Já estamos aqui, então vamos tentar. Eu tô aqui com uma isca verde-limão. E na outra vara, no outro conjunto, tô aqui com o jigue. Beleza, galera? Jiguezinho branco aí. Fechou? Vou mostrando a pescaria pra vocês aí e vamos ver o que que sai. Beleza, galera? Tamo junto. Já se inscreve aí. Compartilhe com os amigos e é nóis. Bora. Bora pra pesca. Isso aí, galera. Primeiros arremessos. Como já disse, aí tá complicado. O dia de pesca é bem difícil. Mas nada é impossível, né? Vamos tentar mesmo assim. Vai que sai um peixinho aí, né? Bom, como vocês podem ver, ó. Dá uma olhada a isca tá aqui, ó. Ó, vou descer ela. Você não enxerga. Dois palmos pra baixo da água, você já não enxerga mais a isca. A gente tem um barrento aqui. Trabalhar a isca na manha. Vem de boa. Pra ver se... Se a gente encontra o peixinho aí. Vou mostrar pra vocês. Uma olhada, galera, ó. Você não consegue enxergar a isca. Dois palmos pra baixo d'água, você já não vê mais, ó. Dá uma olhada. Inventando. Olha aí, ó, Paulão. Vamos pescar no rio Madeira. Onde, Paulão? Fala aí. Só no rio Madeira, né? Olha a situação que tá, bicho. Parece que tá em outro planeta. Pronto, hein? Confesso pra vocês que eu desanimei. Dá uma olhada nessa água, Cor. Mas hoje já tá melhor. De vento. Então... Vamos ver se realmente a gente consegue fazer uma pescaria hoje. Porque ontem foi só desânimo. Beleza, galera? Bora. Partiu. E é isso aí. Bora, galera. Começar o dia. Aproveitar que tá sem vento agora pra atravessar. Aí, o parceiro Lucas. Paulo tá ali atrás. É isso aí, galera. Partiu. A estrutura aqui dentro é bonita, né? Você pegou aqui dentro ontem? Não. Agora, tá ali. Aí. 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 E aí galera, quem disse que não pega? Peguei uma taraíra, hein? Dá pra vida Quem falou que eu ia vir embora sem pegar um peixe? E aí 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 Traíra eu acho Nazara Você viu a pancadinha? Aí Olha o tamanhozinho bom, cara Tá saudável, hein? E aí galera, trairinha E aí E aí Z90 Verdinha Verdinha Tem que estar com a Z90 aí? Verdinha Guardando Tá soltando Soltei Essa ali é um pouco maior Mas acho que ainda não compensava Se eu pegar alguma bruta Eu guardo Eu acho que tinha batido E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Cara, é bom, tá? É bruto. Ah, não acredito, velho. Era bruto, hein? Eu vi mesmo que era bruto. Nossa, não pegou no caminete. Não. Caralho, caiu junto hoje, hein? Olha lá, eu perdi outro bruto aqui, cara. Nossa, não acredito, era grande, hein? E aí, galera, infelizmente, acabei perdendo esse tucunaré bruto aí, que vocês viram. Tá bem difícil a situação de pesca, não tá saindo nada, tá complicado. Porque a água tá dessa cor aí, então tá difícil. E infelizmente, acabei perdendo a chance que eu tinha de pegar um peixe bom. Vocês viram aí que ele me arrastou pro meio do rio aí. Era um tucunaré muito bruto. Mas acontece, faz parte da pescaria, né? Parceiro Lucas também perdeu um bruto. Também escapou. Mas é isso, galera. Ontem ele já tinha conseguido pegar um. Se a gente tivesse pegado pelo menos mais um, daria um sashimi bom. Né? Mas é assim mesmo, não tem o que fazer. Vamos continuar aí tentando. Né? Agora são quase 11 da manhã. Ontem eu praticamente nem pesquei. Só pesquei na parte da manhã. Depois da tarde eu já desanimei. Porque tava muito vento. E a água muito barrenta. E hoje o vento tá menor. Então... A gente decidiu... Vim pescar hoje aqui. E atravessar o rio. Do outro lado a água tá um pouco mais limpa. Beleza, galera? Mas é isso. Vamos continuar aí tentando. Eu ainda peguei duas traíras pequenas de manhã aí. Filmei aí. Conforme vocês viram. Mas o importante é... Não desanimar, né? A gente vê que tem peixe. Então tem possibilidade de tá pegando aí. Tem que contar um pouco com o fator sorte. Mas... É isso aí. Bora, galera. Bora continuar. Tamo junto. Rio Paranapanema. Município de Inajá. Descemos aqui na prainha do Pitô. Fechou? Bora. É isso aí, galera. Vou continuar fazendo alguns arremessos aqui. Daqui a pouco já vamos voltar, porque... As coisas pro almoço estão lá no... No barranco. A gente não trouxe nada. Nosso plano era pescar até na hora do almoço. Só depois voltar lá pra... Pra almoçar. E a tarde... Não sei não se a gente volta a pescar. Vamos ver. Se der coragem. Mas ontem foi o dia inteiro. Um vento absurdo. Absurdo. E água... Totalmente barrenta. Então... Igual eu falei aí, nem pesquei. Mas é assim mesmo, pessoal. É a natureza. A gente tem que respeitar aí. Vamos continuar arremessando aí. Pra ver se sai alguma coisa. Pra gente poder fazer um sashimi. Se não der, a gente vai só assar uma carne lá mesmo. E ficar de boa. Beleza? Dá uma olhada aí. Estrutura aqui top. Que tem vários lugares propícios pra ter um tucunaré. Traíra. Ó. Lá embaixo. Merecia um peixinho ali, né? Mas é isso. Conforme for batendo o peixe aí, eu vou mostrando pra vocês. E olha que paisagem sensacional aqui. E olha que paisagem sensacional aqui. É isso aí, galera. Sem chance. Não adianta. O peixe não quer comer. A água tá suja. Fala aí, ó. Maluco. Não adianta, galera. Vamos parar, almoçar, fazer um churrasco aí. Finalizar. E a chance que eu tive de pegar um peixe bom. Esse bicho escapou. Como eu disse pra vocês aí. O Lucas também perdeu um aré grande. E agora vamos encostar ali na beirada, almoçar, fazer uma carninha e ficar de boa e ir embora. Pescaria assim mesmo. Vamos deixar pra próxima aí. Vamos nem pescar a tarde mais. E é isso. Fala aí, pô. Tchau. 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 Obrigado. Porque hoje... Hoje... É só pra passear. Valeu o passeio. Valeu o passeio. Em março... Em março, vai começar sua nova novela das nove. Pantanal. Tchau. 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 Tchau.